O caso único no mundo, um território de 200 quilómetros quadrados monumentalizado em época paleolítica, a existir ainda. Acabamos de plantar as vinhas, estávamos à espera dos grandes resultados do vinho e de repente anunciaram-nos que iriam fazer uma barragem. Milhões já foram gastos, eu realmente nunca sonhei que pudéssemos succeder em parar o projeto. De facto foi um exército de crianças que levou o processo avante. Impressionante. Sim. Sim. Sim.